Quando um jogador de vôlei está prestes a se aposentar, ele fica triste, querendo aproveitar cada minuto dos últimos dias como atleta profissional. Só que não. Hoje eu queria que acabasse amanhã, na verdade. Quanto mais chega perto, parece que pesa ainda mais, mas está acabando. Por que dois dos melhores jogadores do vôlei brasileiro estariam tão felizes de deixar o esporte? Para entender isso direito, fica até o final desse vídeo. Tudo começou no dia 2 de abril, quando o Vissoto anunciou a aposentadoria. Quatro dias depois, William fez o mesmo anúncio. E ao final da temporada estarei me aposentando das quadras, é isso mesmo? Acho que foi coincidência. A gente conversa, mas eu acho que a gente sabe o timing, cada um sabe o seu timing. E a gente percebeu que o nosso era agora. São duas carreiras extremamente bem-sucedidas e recheadas de títulos. Ligas nacionais e internacionais, defendendo tanto clubes quanto a seleção brasileira. Aquela sensação de sonho de criança, eu lembro de assistir a geração de 92 no pódio e me imaginar e falar, pô, os caras são campeões olímpicos, heróis olímpicos. E depois, alguns anos depois, eu estar naquela posição. Então, é um turbilhão de emoções, eu sempre falei isso. Para pontuar, você vai achar engraçado, mas foi o Mundial Juvenil. A gente foi campeão Mundial Juvenil na Polônia. Acho que foi o único título que eu chorei, de verdade. E o lugar escolhido para a despedida das quadras foi o Minas Tênis Clube. Eu acho que é um privilégio para nós encerrar no Minas, né? O time mais tradicional do Brasil. É um time que acreditou na gente já com idade avançada, achando que a gente poderia fazer alguma diferença, tanto atuando em quadro ou ajudando essa garotada que está chegando, essa transição. Então, acho que é o primeiro prazer poder ajudar quem quer ser ajudado. Eu acho que eu não tive isso quando eu tinha a idade desses garotos. Não tive nenhum campeão olímpico, nenhum atleta olímpico que estivesse do meu lado para me aconselhar. Nossa geração foi um pouco diferente. A gente foi aconselhado no cascudo, né? Falou o contrário, né? Os caras deixavam a gente... Queria deixar de lado. Então, assim, eu acho que quem soube aproveitar esse tempo que a gente teve aqui, trocar uma ideia, a gente passar um pouco da experiência, acho que a experiência, a gente fala não de... com uma arrogância, assim, de momentos vividos dentro de quadro, de situações que eles vão passar, vão viver, que a gente viveu, são 27 anos eu profissional. E agora, estando no final da carreira do William, pra mim, é mais uma oportunidade muito grande. Essa temporada foi muito especial pra mim, por agora estar começando a ter mais ritmo de quadra, então, estar do lado dele, perceber o que ele faz nos momentos difíceis, como que ele reage a toda a pressão de quadra. Então, pra mim, que eu sou oposto, ver o Vissoto falando, ó, corre assim, corre diagonal, corre pra cá, ataca assim, e isso é muito importante, né? Eu ouço com certeza, com certeza, tudo que ele fala, tudo que o William fala, tudo que todo mundo fala, eu ouço bastante, mas a experiência é o que manda, né? Então, a gente sempre tá ali falando, tá sempre ouvindo, entendendo, e tentando absorver o máximo de informação que eles têm pra passar, sabe? Quem tinha que absorver um pouco da experiência desses craques, absorveu. Quem não aproveitou a chance, perdeu, porque a decisão é definitiva. Pra mim, assim, foi uma decisão tranquila, com aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que são vários anos aí jogando, dedicando, enfim, abdicando de muita coisa, e aí você vai sentindo que tá chegando o próximo, né? Algumas coisas você coloca na balança, e a balança começa a pesar mais pro outro lado agora. Pra mim, principalmente, família, tá longe de casa, viagens, essas coisas já começam a complicar bastante, e vão fortalecendo a decisão. Mas muito tranquilo, assim. Eu, a gente conversa muito, eu e o Leandro, mas, assim, aquela sensação de tirar uma mochila e falar, pô, tô tranquilo, a decisão é minha, ninguém me parou, eu quis parar também, então isso deixa a gente tranquilo nessa hora. É mais do que o sentimento de dever cumprido, de a gente poder ter mais tempo de se dedicar a outras áreas da nossa vida. A gente sabe que esse momento vai chegar, né, então a gente tem que se preparar, tem que estar pronto pra quando chegar você tomar as melhores decisões de continuidade em pós-carreira. A despedida deles é um momento de tristeza pro vôlei brasileiro e pros fãs, mas pra eles nem tanto. Pra mim, assim, eu já queria que acabasse amanhã, na verdade. o fato de ainda treino, a rotina é já cansativa, assim, eu brinco com o time, eu falo que eu sou mais peladeiro, acho que se eu pudesse só entrar pra jogar sem aquecer, sem alongar, sem nada, aí eu acho que eu jogaria até os 50. é, o sentimento é parecido, né, a gente parece que vai ficando mais pesado, né, com o fome vai chegando mais perto, você já tomou decisão, mas realmente a rotina, essa coisa do dia a dia, satura muito, e quanto mais chega perto, parece que pesa ainda mais, mas tá acabando. acho que o vôlei já tá bom, né? Tô tão saturado, que eu acho que eu não consigo nem imaginar jogar um um Master, né, essas peladas que rolam, por enquanto não, mas eu quero abrir o horizonte, quero ver o que vai aparecer, as oportunidades, e pra fazer outra coisa, eu tenho muita vontade de fazer outra coisa, sair um pouco disso, e também ver o quão bom a gente é fazendo outra coisa, né, a gente viveu aqui dentro, conquistou muita coisa, agora é hora de entender um outro lado aí.